...universitados, dos inúmeros povos em construção, sem contar o massacre sorvido pelos professores e professoras, trabalhadores e trabalhadoras, no dia 29 de abril do ano passado. Mas hoje, hoje não é dia de se queixar, hoje é dia de se lembrar, pois hoje nos tornamos graduados e graduados em diversas áreas de conhecimento, biológicas e sociais.